Oi, 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 gente! Bem-vindos a mais um tutorial. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como deletar sua conta do WhatsApp. Então, confere aí o nosso vídeo. Bom, acesse seu WhatsApp, tá? E aqui, agora a gente vai clicar em configurações, depois em conta, e agora em apagar minha conta. Bom, aqui vai estar pedindo pra você colocar o código do seu país, o DDD da sua cidade e o seu número. Feito isso, é só clicar em apagar minha conta. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi bem simples, bem rápido. Deixe seu comentário, sua dúvida. Se você já sabia, comente. Se você não sabia, também comente, tá? Assista nossos vídeos todos os dias ao meio-dia. E até o próximo vídeo. Ah, não esqueçam de se inscrever, principalmente. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho